Pronto. 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 Estou bem. Estou pertinho. Cuidado, cuidado. Cuidado, você viu? Ah, provavelmente não. Nick! Nick! O que? Sabia nem fazer isso. Sabia nem fazer isso. Não pode nem esperar. Ainda cai, você é louco. O que? 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 Ainda mais. O leite que eu tiro O pé vai dar a metade O O que vai dar? O, meu? Eu vou te Gardiu Eu... eu não tenho nada mesmo Eu Adainei que eu vou te bociar O que é que? Se eu passar por Deus melhor aí, viu? Tem que pegar aqui no grego, né? Primeira coisa que ele é ir no começo é só bônus. É bem, porque é o que é, né? Só para aquecer. Pera aí. Peraí! 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 Obrigado, Adri Não, Fernanda, é mentira, mano Um abraço, rapaz Não tô fazendo o negócio certinho, mano Não, Adri, Deus abençoe Ó, esses aqui, ó, né, que o Fijado e coisas, eles são bons Não, tô bom, eles são os filhos da conta de você, velho Do raio até o Jax Aí Será que é hoje? Não, não, não precisa desse negócio, não Não Ah, não foi, não, foi da de ronda Não, não chove, né, seu mano Até agora Até agora, sem novidade Isso daí já é mais, até pelozinho, claro Eu vou tomar cuidado É, velho Não 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 Isso daí Vai? Tá aí Para! 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 agora eu sei como é que eu te dou um trabalho com o Lover eu comecei eu falo que é isso não pois e é 10 e 11 e e e a e Tá gravando o tempo, o que é? É louco, mãe. Grava tudo, velho. E agora foi assim. E agora foi pro pé comigo. Passei do novo, primeiro desafio. Nossa, meu Deus, passou dele e já era. E agora foi pro pé. E agora foi pro pé. E agora foi pro pé. Foi pro pé porque tinha que ir com o bobo. Sonia? Térô idê. Não não posso fazer nada. Ap我覺得i que, não tinha que fazer nada. o o o o o A gente pode me쿠�육 direito Não dá pra colocar? A gente pode meken? Opa 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 Eu não sei se você quer perder o pastor, né? Isso aí tá gravando, né? Tá. Nossa, para a pina. É que tá, não é possível Caramba Parabéns Galinha, vamos cá Parabéns caramba não 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 O que você está aqui? Vamos lá... Quo? O que é isso? oi é tá quase tá doido mano mano esse é isso aí amanhã depois cara não pode nossa né Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Obrigado.